Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Céu e Inferno, um livro escrito por Manuel Quintal, um livro traduzido por Manuel Quintal e um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Hoje a gente vai pular a parte da prece, porque eu já fiz um vídeo bem longo com as orações de hoje, e a gente vai direto para o estudo sobre as comunicações da Clare. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas da condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada, somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio, da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Clare era, como vimos, um espírito a size inteligente, mas diário do coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíram, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vem diferença e vacuidade em torno de si. Essa punição não é somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramos-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia mesmo e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação, como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento. Não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquicas e deboches. E de tal modo esses espíritos se identificam com esse modo de vida que ela chega a constituir-lhes uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima da sua esfera. E assim se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual tal como acontece na Terra. Assim permanecerão rebeldes ao progresso. Mas, com o tempo, as experiências, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhes por fim as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Uma vez nesse caminho, a marcha desses espíritos é rápida, visto como experimentaram de uma satisfação que lhes parece bem superior e perto da qual as outras não passam de grosseiras sensações que acabam por inspirar-lhes repugnância. E aí vem uma pergunta que foi feita a São Luís, que devemos entender por trevas, em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras. Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Resposta. Sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se despreender, deve-se depreender, desculpem, deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É principalmente a punição dos que duvidaram do seu destino, pois que acreditaram no nada. As aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas do enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar, luta em dado momento com o vigor das suas faculdades contra os terrores que de começo o dominaram. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza, que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisas, nem seres. Todas essas coisas lhe são trevas, verdadeiras trevas. Isso foi escrito por São Luís. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje, na nossa leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.